A sociedade do privo morto, que é o nosso primeiro CD, para quem não conhece, e se chama o primeiro de agosto. Já deu um passo, eu tenho sem contar, já deu tudo fora de lugar. Não é só escondos, mas no máximo caso eu não viajo, mas eu vou tentar em outro lugar. Nada, fio o vento pra não mais entrar, mas na vez que me estou liberada, eu não sei, não me lembro, Ju, 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 eu vou tentar em outro lugar. Primeiro de agosto, esqueci o teu rosto, foi como voltar a respirar, veio sofrido e eu já me lembro, não podíamos pra não chorar. Primeiro de agosto, esqueci o meu rosto, novo motivo pra gritar, outubro, novembro, espero que eu... já não basta o tempo sem contar, e o mundo inteiro fora de lugar. E eu não sei, eu não me lembro, junho, julho, julho, eu vou lembrar. Also,atche, vem hillup, Ah, 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 ah. Primeiro de agosto, esqueci o meu rosto, com vontade da respirar, veio seu tempo e eu já me lembro, por dias depois a chorar. Primeiro que a todos quis que se desgostou Novo motivo pra lutar Poder do nome é Cristo, é por exemplo Primeiro que a todos quis que se desgostou Novo motivo pra lutar Poder do nome é Cristo, é por exemplo Primeiro que a todos quis que se desgostou Espero vencer o mundo, vencer o mundo Obrigado, boa noite! Muito obrigado! Muito obrigado!